Oi gente a receita de hoje está incrível é um lanche de forno rápido e prático e uma delícia bora aprender bom gente para começar eu coloquei no fundo de uma forma é molho de tomate eu tô usando pomarola mas vocês podem usar o que vocês quiserem tá bom na segunda camada vai ser pão de forma vocês vão cobrir a forma com pão de forma assim do jeito que eu estou fazendo se a sua forma for maior você vai adaptando o pão e agora vamos colocar requeijão por cima desse pão a gente eu quero mandar um beijo para uma seguidora que é a Gelsa Silva da Bahia um beijo querida e comenta aqui abaixo de que cidade você é para que eu possa te cumprimentar eu me chamo Adriana e moro em Minas Gerais na cidade de Laranjal e agora estou colocando presunto fatiado vocês podem colocar também em fatias eu estou colocando picadinho porque eu acho mais fácil na hora de cortar o nosso lanche agora vamos colocar mussarela bastante mussarela e vamos adicionar tomates cortado em rodelas gente não esquece de curtir nossa página deixar seu comentário compartilhar com seus amigos agora agora eu coloquei é azeitonas picadinho e agora vamos colocar milho milho verde gente esse lanche é uma delícia é agora vamos colocar mais uma camada de pão mais uma camada de molho de tomate mais presunto picadinho e mais mussarela gente eu adoro receita com mussarela vocês gostam e também mais tomate e agora vamos colocar por cima orégano para dar aquele sabor especial no nosso lanche agora vamos colocar no forno por 30 minutos olha gente como que ficou nosso lanche de forno está uma delícia gente e o cheiro que está aqui em casa nossa muito bom façam na casa de vocês vocês vão adorar esse lanche de forno espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo tchau